Olá pessoal, você já parou para pensar nos benefícios que a Primeira Guerra Mundial trouxe para o mundo? Embora seja conhecida por sua devastação e tragédia, este conflito também desencadeou uma série de mudanças positivas que moldaram nosso presente e futuro. Neste vídeo, vamos explorar alguns desses benefícios e como eles impactaram a sociedade. Fique ligado e vamos descobrir juntos como a Primeira Guerra Mundial transformou o mundo para melhor. A Primeira Guerra Mundial, embora tenha sido um dos eventos mais devastadores da história, também desempenhou um papel crucial na transformação do mundo em diversos aspectos. Enquanto a guerra foi marcada por tragédias humanas e destruição em larga escala, também gerou uma corrida por desenvolver novas tecnologias, estratégias militares e mudanças sociais que eventualmente tiveram um impacto positivo na sociedade. Aqui estão alguns dos benefícios que a Primeira Guerra Mundial trouxe ao mundo. 1. Avanços tecnológicos Durante a guerra, houve uma aceleração significativa no desenvolvimento de tecnologias militares, como tanques, aviões, submarinos e armas de fogo mais avançadas. Essas inovações não apenas mudaram a natureza da guerra, mas também impulsionaram o progresso tecnológico em outras áreas, como transporte, comunicação e medicina. 2. Inovações médicas A necessidade de tratar ferimentos de guerra levou a avanços significativos na medicina, incluindo técnicas de cirurgia, tratamento de feridas e reabilitação. Muitos dos procedimentos médicos e técnicas de triagem desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial continuam a ser usados hoje em hospitais ao redor do mundo. 3. Empoderamento das mulheres Com milhões de homens servindo nas frentes de batalha, as mulheres assumiram papéis tradicionalmente ocupados por homens na força de trabalho. Esse período de mobilização em massa das mulheres para trabalhar em fábricas e fazendas durante a guerra contribuiu para avanços significativos no movimento pelos direitos das mulheres e, eventualmente, levou a conquistas como o sufrágio feminino em vários países. 4. Mudanças sociais e políticas A Primeira Guerra Mundial provocou mudanças sociais profundas em muitos países, incluindo o colapso de antigas estruturas sociais e políticas, o fim de impérios coloniais e a ascensão de novas potências mundiais. Essas mudanças, embora inicialmente tumultuadas, eventualmente pavimentaram o caminho para uma era de maior democracia, igualdade e cooperação internacional. 5. Desenvolvimento de organizações internacionais Após o fim da guerra, o mundo testemunhou a criação de organizações internacionais como a Liga das Nações, precursora da Organização das Nações Unidas. Essas instituições foram estabelecidas com o objetivo de prevenir futuros conflitos e promover a cooperação entre as nações, representando um esforço para aprender com os erros do passado e construir um futuro mais pacífico e próspero. 6. Catalizador para a inovação econômica A necessidade de produzir em massa para atender às demandas da guerra impulsionou a industrialização em muitos países. Isso criou empregos, estimulou a inovação e acelerou o desenvolvimento econômico em várias regiões do mundo, proporcionando uma base sólida para o crescimento econômico no pós-guerra. Em resumo, embora a Primeira Guerra Mundial tenha sido um período de grande sofrimento e destruição, também desencadeou uma série de mudanças que moldaram o mundo moderno de maneiras profundas e duradouras. Os avanços tecnológicos, sociais e políticos que surgiram desse conflito ajudaram a impulsionar a humanidade em direção a um futuro mais próspero e pacífico. Agradeço muito por assistir. Se este conteúdo foi útil e informativo para você, ficaria muito feliz se pudesse deixar seu like, comentar suas impressões e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para continuarmos a oferecer conteúdos de qualidade. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal